Exemplo de exorcismo que eu já vi, eu acompanhei esse exemplo. Eu acompanhei uma menina na França e ela tinha uma irmã. E essa irmã, ela era oradeira, exorciseira, né? Ela orava, era uma pessoa boa de coração. E a irmã na França e a irmã dela no Brasil. A do Brasil era oradeira. Saia atrás das pessoas para orar. Aparentemente uma coisa boa, né? Mas então ela encontrou uma senhora. E essa senhora, né? Ela encontrou essa senhora. E a senhora era católica. E tinha uma santa. E essa santa tinha quase 300 anos. Veio de Portugal, nas caravelas. Foi passando de família em família. Era uma santa de um metro e meio. E essa senhora já estava no final da vida, 90 anos. Que ela herdou essa santa da mãe, que herdou da avó, que herdou da bisavó. E que veio de Portugal, ninguém sabe de onde. Então essa irmã, ela chegou e disse que a irmã se convertesse, de morrer. Porque ela iria morrer e deveria se converter. Então a irmã se converteu. Dizia, eu me entrego a Jesus. O que aconteceu é que ela foi lá, foi cá, foi lá, foi cá. E disse, a senhora se converteu mesmo? Ela disse, me converti. Se eu morrer hoje, eu estou nos braços de Deus. Bem, se a senhora se converteu mesmo, então vamos quebrar essa santa? Olha. Aí a mulher olhou e disse, minha filha, essa santa, ela tem mais de 300 anos. Ela veio nas caravelas de Portugal, logo no começo. E isso veio passando de geração em geração. Eu tive um tataravô que era donos de terra. Aí depois foi passando, foi passando. E chegou em mim. Eu não tenho coragem de quebrar essa santa, não. Aí a irmã, é o satanás, é o demônio, é tal, tal, tal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se a senhora não der essa santa, é porque a senhora não se converteu. Olha. 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 Que situação, hein? Aí a mulher foi, pensou, disse, minha filha, faça o seguinte. Eu não tenho coragem de quebrar essa santa, não, tá? Ela nunca me fez mal, só bem. Mas eu estou me convertendo à igreja de vocês, para eu conseguir o céu. Pegue essa santa e leve lá para a igreja. E chegando lá, avisa o padre, que essa santa tem mais de 300 anos, e dê para o padre. E o padre vai guardá-la na igreja. Está certo, minha filha? Aí a menina, mesmo de crente da igreja, sim, 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 vamos lá. Olha. Olha, você diz, essa santa é de Dona Mariazinha, que está morrendo, que ela sabia que estava morrendo, mas ela não quer quebrar, então ela mandou entregar para a igreja a mãe. Está certo, minha filha? Aí as irmãs da igreja, sim, 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 sim. Aí enrolaram a santa num lençol, botaram nas costas e levaram. Olha, a mulher, vá com Deus, minha filha. Quando Jesus vier, eu morrer, que ele tenha piedade da minha alma. Está, minha filha? Aí as irmãs, vai, você vai para o céu, porque agora você é crente, você vai para o céu. Né? Olha. Aí no meio do caminho, eles foram para a igreja católica. No meio do caminho, as irmãs segurando a santa, a santa de um metro e meio, parecia uma pessoa, envolvido num lençol, tinha gente até que pensava que era uma pessoa. O que é isso aí, dona Maria? Isso é uma santa? É. Quando eles chegaram próximo à igreja católica, a irmã dessa amiga que eu acompanhava, ela cismou com a santa, foi, botou a santa no chão, e disse o quê, rapaz? Pegou um pedaço de pó e... quebrou a santa, velho. Aí as outras irmãs acompanharam, né? Meteram o caceto na santa. Eita! Fiz Maria! Se bem, menino! Olha! Tomando café e conversando. Quem é que está tomando café e conversando comigo, hein? Eu me lembro desse caso, pastor. Você está sempre presente, né, mulher? Olha! Obrigado pelos likes. Você é santa de nada, rapaz! Eles pegaram uma briga com a santa, aí essa irmã vem com um pedaço de pó e toma na cabeça da santa. pá, 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 pá. E a santa dura pra quebrar, viu? Meteram o caceto na santa. Foi. Eita, pila! Quebraram ela todinha, depois jogaram o pé de cima, deixaram no monturo lá, ó. Olha! Olha! Quem me contou foi a irmã dela. Quando a irmã chegou em casa, a que cismou com a santa, a primeira paulada foi dela, ela começou a sentir umas dores na junta. É, aquela velha história, junta e joga fora. No outro dia, a irmã quase não se levantou da cama. Toda doída, o joelho doído. Aí ela já botou a culpa na santa. Foi aquela santa miserável, que eu carreguei aquela bicha nas costas, ela é pesada, mas não era. E era o quê? Rematismo. Em uma semana, essa irmã baixou o hospital com febre reumática, as juntas secaram, as babas do joelho, dos dedos, da mão, as mãos incharam, ficaram parecendo a mão de bicho, a cara dela inchou, que ficou parecendo fofão. Eu vi a foto. Não tem fofão aquele bicho ali? Ficou parecendo fofão. As bochechas cresceram, e o médico diagnosticou febre reumática. Eita, piula! Mas ela não tinha nenhuma dor na unha? Em uma semana, baixou o hospital, tome antibiótico, dore nos ossos, aí mancetei a dor até para mijar. Eita, eita piula, véi! Ei, eu estou te dizendo papo reto, meu irmão. Eu estou te falando. Aí você tira as suas conclusões. Você vai chegar à conclusão que houve uma transferência. A irmã, com 30 e poucos anos, ela ficou parecendo uma mulher de 80, a velha. Ela ficou parecendo, ela ficou mais doente do que a velha que estava para morrer com 90 anos. Foi! E aí, véi, ela inchou, apareceu fofão, ela não podia nem mijar, para cagar, era uma dificuldade tão grande que não podia. A bacia doendo, tudo doendo, a coluna doendo. E isso foi um mês, dois meses, três meses. Aí o marido arrumou outro, porque ela não fazia sexo. Ela não conseguia fazer sexo. Quando a pessoa tocava nela, ela gritava, ai! Aí o marido dizia, vou arrumar outra mulher. Arrumou a amiga dela e pegou. Olha, até bom que ficou amiga, né? Amiga se resolve, né? É. Aí a irmã dela entra em contato comigo, eu disse, diga a ela que ligue para mim. E se eu não atender, insista. É. E então, eu não sei se ela ligou, não sei se ela não ligou, são muitas ligações. É. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria estar legalizado para conversar com ela. Se eu fosse entrar numa dessa, ó, ô dedinho, hã? Ela pegou em peso. A última vez que eu ouvi falar dela, ela estava melhorzinha. Mas ela estava com problema com o marido, que agora o marido tem outra mulher, porque ela não conseguia fazer sexo. Ela zerou. Ela conseguia cagar e mijar muito mal. As bochechas incharam, a garganta inchou, as juntas todas incharam. Olha, gente do céu, não era para eles terem quebrado a santa. Eles tinham que respeitar. você está me entendendo? A mulher disse, pega a santa e dê para o padre. Então, desce para o padre. Ela não tinha legalidade de quebrar a santa de 300 anos. Então, eu não sei qual é o final da história, porque eu perdi o contato com todo mundo, mas tomara que ela tenha recobrado a saúde, que Deus tenha misericórdia, que ela é mais importante do que uma santa. Mas aí, houve um fenômeno de transferência. Ela foi fazer um exorcismo errado. Ninguém sabe o que tinha dentro dessa santa. Ninguém sabe o mistério. é isso que nós crentes temos que fazer, respeitar. Você está me entendendo? Hã? Minha mãe, ela tem uma santinha que era dela. Depois, essa santa sumiu. Meu pai era crente. Meu pai sempre respeitou a santa da minha mãe. Eu nem me lembro que santa era. Mas depois, minha mãe disse, não, não quero mais santa, não. Para não ficar... Meu pai crente, ela católica, católica, era uma relíquia. Aquilo valia milhões. Mas aquele negócio, não é? Por isso que se diz. Tem que ter cuidado com o exorcismo. Veja aí, no nosso canal, tudo sobre exorcismo, Jói Wilson de Assis, parte 1. Tudo sobre exorcismo, parte 1. Jói Wilson de Assis. Dê uma olhada. Quem está me entendendo, gente? Possivelmente, a entidade, familiares, habitavam dentro da santa. Já que era dos antepassados de velhinha. Certo? É. É. Respeitar e honrar com o combinado. Ela devia ter... A velhinha não aceitou Jesus? A retaliação, assim, retaliação é a rebordosa, né? É o contra-ataque. Você é livre para dar um burro na cara de qualquer pessoa. Mas você não sabe o que ele vai reagir. É a reação. Né? É. A questão familiar dela complicou. Porque o marido dela disse, não vou ficar sem mulher. E já arrumou uma amiga. E ficou com ela. Mas não deixou, não. Não deixou a casa, não. Entendeu? Abriu um relacionamento com a amiga. A amiga está quebrando o galho dele. E aí, ela não aceitou isso. Então aí já foi confusão. Mas ela passava muitos dias nos hospitais. A coisa foi grave, gente. Tomando soro, tomando antibiótico. Os ossos doendo. Isso em uma semana. No outro dia, ela já estava sentindo dores. Em uma semana, ela estava toda inchada. Quando a irmã dela mostrou a foto para mim, deu até repulso de olhar. Ela ficou toda inchada. Olha. Olha. Hã? É. Sem legalidade. Não faça nada. É como dirigir sem carteira. O bandido passa com a carteira. A blitz passa. Me dê a carteira. O bandido mostra a carteira. Vai embora. Mas o pai de família que for passar em uma blitz e não tiver a carteira, a blitz pega o carro dele e prende. Então, o policial não vai saber se o cara é bandido ou não. O policial quer saber se ele tem a carteira. Você tem a carteira? Tem. É B? É. Está em dia? Está. O carro está em dia? Está. Pode passar, marginalzinho de Jesus. O cara passa. Lá vem um pai de família da roça com a caminhoneta velha, atrasada. O cara pita e carrega a caminhoneta dele. Então, assim, esse caso eu estou contando para vocês não é para gerar medo. É para você gerar respeito. Entendeu? Quantas casas eu já preguei, almocei, jantei, cheia de santo. Não precisa pregar a briga com santo de ninguém. Deixa que a pessoa mesmo, ela vai compreender as coisas. Eu não sei o que foi que houve com o marido, não. Porque eu fiquei aguardando ela ligar. Se ela ligou, eu não vi. A irmã dela, eu perdi o contato com a irmã dela. Houve um problema com a irmã dela também. Então, eu tenho muito carinho pela irmã dela. Inclusive, na minha agenda, a irmã dela é a primeira pessoa da minha agenda, que começa com A. E eu vejo todo dia o nome da irmã dela. Mas já é outro telefone, eu não sei o que telefone é, mudou. Eu não sei o que foi que deu. A última vez que a gente conversou, ela estava em conflito direto com o marido, porque ela não queria que o marido transasse. O marido disse que não ia ficar sem transar. E ela não tinha condição nem de mijar. Para mijar, ela sentia dor. Coitada da nossa irmã, não é, coitada? Hã? É. Então, não se meta a isso, não. Agora, se a dona da santa dissesse quebre, aí era outra coisa. Quem é que está entendendo, gente? Hã? Hã? Eu não sei o que tinha nessa santa, não. É, mas só que deu um trabalho danado para quebrar, mas elas quebraram com muita força. Saíram tudo rindo, tudo cantando vitória, e tudo em nome de Jesus. Mas tem que ter legalidade. Sem legalidade, você está chamando o mal para a sua vida. E como eu lhe falei, o marginal passa no ablites, se ele tiver a carteira, ele passa. Ele passa e o policial ainda deseja bom dia para ele. Mas se o agricultor velho, com chapéu de paia, for passar com a caminhoneta velho atrasada, os pneus careca, a blitz prende. E o cara diz, eu sou agricultor, eu alimento o mundo, quero saber não, está preso o carro. Entendeu? Ela não cumpriu o trato com a velha. Foi, não cumpriu não. Aparentemente, isso é fé, né? Não, mas eu vejo um pastor desafiando todos os demônios, então, que ele desafie, que ele tem o mistério dele com os demônios lá. Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Você não sabe o acordo, a fé que essa pessoa tem. Entendeu? É. Eu acho que era família, né? Que tem um pacto, alguma coisa assim. Eu não sei. Se você for católico, você vai dizer que foi castigo. Se você for crente, você vai dizer que foi uma entidade. Então, eu estou contando a história e estou dizendo que você não dê uma de oradeira sem causa. O outro caso também de transferência foi com um irmão e ele contou aqui no chart. Ele tinha um amigo que o amigo dele gostava de uma prática diferente. E ele disse para o amigo ir orar para ele deixar essa prática. e o amigo disse não ore porque eu gosto dessa prática. Eu faço porque eu quero. Mas ele disse eu vou orar e você vai ter que deixar essa prática porque é contra Deus. O amigo disse não, eu quero, meu amigo. Eu gosto. E aí ele disse eu vou orar assim mesmo. E orou. em poucas semanas surgiu uma rolha na bunda dele. E essa rolha incomodava o dia todo. Então ele foi para o proctologista que aquele médico que Chiquinho errou que ele ia para o oftalmologista ele acabou de ir para o proctologista quase levou a dedada e ele, o médico achava que era um obsesso uma espinha porque às vezes nasce uma espinha no ânus da pessoa aí o ânus fica duro aí dá a impressão que é uma rolha. Então o cara foi olhar olhou lá a caverna olha olhou, olhou não tinha espinha não tinha ferida não tinha prática era zerado zero bala ao médico chegou à conclusão que era psicococo era o que? Psicococo olha e ele incomodado com uma rolha no rabo e o que fazer? Mas ele esqueceu que ele ia orar o cara tinha uma prática gostava tudo bem é livre gente é livre ei é livre ele foi orar sem o cara querer o cara disse eu gosto eu gosto eu quero era pra ele dizer tudo bem meu irmão se precisar de mim tá eu preciso ah não pra isso não é mas aí ele orou na força é eu não sei o que foi que deu não apenas ele contou que estava com a rolha na bunda é orar sete pais nossos passar azeite exorcizar é você não pode orar por uma pessoa veja aí perigos da oração você não sabia que a oração tem perigo perigos da oração você não deve orar por ninguém a não ser que tenha legalidade veja aí no nosso canal o que é legalidade direito de fazer ou de orar entendeu? você vai vai fazer uma operação com o médico qualquer operação hoje você tem que assinar um bocado de papel parece que você vai casar porque o médico tá dizendo você quer essa operação você pediu essa oração essa operação o médico tá pegando a legalidade que se houver problema ele mostra aqui ele queria a operação é então isso foi um caso pastor isso é engraçado é engraçado porque não é epa é é rolha na bunda dos outros é engraçado é então assim eu tô eu tô só zoando com você tá mas é engraçado mesmo mas é assim engraçado e não é né é então ele teve um retorno é como se fosse um espírito alguma coisa é existe perigo na oração oração contrária cuidado com a oração eu sei que na simplicidade toda oração Jesus Cristo escuta mas pra exorcismo não exorcismo é outra coisa é então só exorcize alguém se você tiver legalidade se não tiver entendeu é mas pastor se passa um endemoniado na minha frente caindo bem se a família estiver pedindo ajuda se não jogue água quando você joga água o demônio sai e vai embora não compre briga não se você quiser comprar briga compre se você acha que você é forte seja né então presta atenção gente por isso que muitos missionários se complicam na vida se a pessoa disser pra mim nem ore por mim eu esqueço até do nome da pessoa é eu esqueço até o nome da pessoa porque tem gente que a gente gosta mas não pode fazer nada vai orar sem legalidade é se uma pessoa chegar pra mim pastor não quando ela não eu já esqueci não está mais quem está aqui porque você não pode orar por ninguém sem legalidade senão o problema pega em você imagina você orando por dez pessoas e essas dez pessoas não te deram direito os dez problemas pegarão em você ave maria crente espada não é questão de salvação é questão de exorcismo não confunda as coisas é salvação é uma coisa exorcismo é outra se não tiver não se meta se meta na sua simples e humilde vida que nós temos a nossa simples e humilde vida e as pessoas até a pessoa que você é ligada até as pessoas que eu sou ligado eu sonho é antes de quinta-feira eu sonhei com a irmã a irmã conversando comigo eu conversando com a irmã aí eu liguei pra ela tá tudo bem aí ela disse tá tudo bem aí eu mandei mensagem tá tudo bem que eu gosto muito amo muito ela e a família dela que eu sonhei conversando com você conversando o que eu digo não me lembro não é aí quando chega de noite nove horas da noite ela liga a questão de problemas de saúde com a família e aí a gente ora e Deus faz um milagre então existe um elo de ligação eu visito muito de vocês que estão me assistindo eu visito vocês mas se uma pessoa disser não ó não ó eu não quero ó aí quando ela disser ó você já como é de quem é já sai fora entendeu é interessante né tem a irmã aí que sonhou dando o telefone pra ela isso é legalidade ela não me conhecia ela não sabia que eu tava nas redes mas eu fui lá e entreguei o telefone a ela ela tá legalidade e eu também tenho legalidade entendeu é quando eu sonhei conversando com essa irmã eu disse rapaz tem alguma coisa acontecendo com minha irmã aí eu liguei ela disse tá tudo bem mas não tava é mas graças a Deus ficou e vai ficar porque Deus é grande isso também aconteceu com vários casos já houve casos de eu sonhar com um espírito o espírito veio riu deu gargalhada eu disse é o espírito de fulano que persegue fulano liguei tá tudo bem ele disse tá tá tudo bem com tua mulher tá tá mesmo tá pois fique bem tá pronto com 30 dias estourou a bomba a mulher pediu divórcio separou entrou em contato comigo faz 6 meses que nós estamos em choque então ele mentiu se o espírito que perturba ele vem me procurar é porque eu sou o sacerdote dele aí ele vem rir quando o espírito rir é porque tá vencendo você tá me entendendo mas eu perguntei tá tudo bem ela disse tá tudo bem eu disse glória a Deus e fique bem porque Deus quer que a gente fique bem então essas coisas acontecem porque há uma ligação entre você e o seu sacerdote aí o sacerdote tem toda a legalidade de manobrar chamar o espírito amaldiçoar o espírito mandar ele pra baixo da égua mas sem legalidade não invente não não invente não veja perigos da oração é ele não quis ajuda porque ele disse que tava tudo bem mas quando a bomba estourou a mulher disse faz mais de seis meses que a gente vem em conflito aí a água transbordou aí ele veio me pedir ajuda mas já foi tarde demais então gente é existe esse negócio de legalidade mundo espiritual eu por exemplo eu dirijo o carro eu posso dirigir uma carreta pô eu sei dirigir uma carreta mas se a blitz me pegar ele vai dizer cadê a categoria D eu digo depois depois nada você tá com uma carreta de 22 pneus e você só é B então eu não tô legalizado você tá me entendendo gente senhor esse gatinho esse gatinho tá meio rouco senhor o senhor não tá rouco olha então veja aí no nosso canal perigos de oração ou exorcismo Jói Lúcio de Assis perigos de oração Jói Lúcio de Assis então hoje foi um dia onde esclarecemos muitas coisas sobre o mundo espiritual